Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Café do Escritor. Para quem não me conhece, eu sou o Mozart Sago e aqui você está numa comunidade para quem gosta de ler, para quem gosta de escrever, para quem quer aprender a ler e escrever melhor. E hoje a gente tem mais um vídeo, mais uma live da nossa série de indicações de leitura, que é uma iniciativa do nosso clube do livro Ler para Escrever. Você já conhece o nosso clube? Primeiro eu quero ver quem está online aqui, quem está assistindo a live ao vivo. Coloca o seu boa noite, coloca de onde você está falando, que é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Nosso clube do livro, ele nasceu para que a gente possa ler melhor, para que a gente possa entender melhor como o autor se comunica ali dentro do livro, o que a gente pode tirar de aprendizado dessas leituras. E além das análises que a gente tem feito aqui no clube com o Henrique, nós temos também as indicações de leitura, onde nós selecionamos títulos que são publicados pelas editoras parceiras e hoje nós estamos aqui com Como Matei Minha Mãe, da editora Iluminuras, livro publicado pela Sheila Lehner. Já ouviu falar desse livro? Coloca aqui qual que é a sua primeira impressão quando você vê esse título. Olha pessoal, na live de hoje a gente vai falar sobre um livro que aborda um assunto delicado, que são mães tóxicas, mas que para o escritor faz ser uma leitura deliciosa, já que a gente aprende muito aqui sobre como comunicar, como escrever de uma forma que cause alguns sentimentos desagradáveis no leitor, ainda que seja uma leitura agradável em termos de fluidez. A escritora do livro, a Sheila Lehner, fala de uma forma muito gostosa de ler, ela escreve muito bem. E apesar disso, você sente durante a leitura o tempo todo uma mistura de raiva, uma mistura de vergonha alheia, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes da gente entrar no assunto do livro mesmo, eu quero pedir para todo mundo se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixa o seu gostei aqui no vídeo de hoje já, que é muito importante para a gente, tá bom? E são títulos bem intrigantes, né? Como esse daqui, Como Matei Minha Mãe. Será que fala sobre um assassinato? Sobre o que que fala? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já. Antes da gente começar a falar do livro, boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Estou vendo aqui o Gustavo já está presente. Boa noite, Gustavo. A Fabiana Lemos. Pois é, Fabiana, você já deixou aqui um misericórdia, né? Mas não se assuste porque o livro, ele é bem humorado, tá? O livro, apesar desse título que já causa a nossa admiração desde o começo, não vou falar que é um livro de comédia, você não fica morrendo de rir durante a leitura, mas você fica vendo aquele humor ácido ali da autora, você fica vendo a forma como ela leva aquelas experiências de vida que a personagem passa, né? E acaba se tornando uma leitura agradável, por incrível que pareça. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Cláudio Honor também está aqui presente. Boa noite, Cláudio Honor. Cláudio Honor é autor nosso aqui do Café de Escritor. Olha só os nossos autores. A Alba também está presente aqui na live. Gente, estou muito feliz de ver tanta gente aqui na live, tanta gente interessada nesse título, que realmente é intrigante, né? Que realmente desperta uma curiosidade em quem se depara com ele. E quando a gente vê esse livro, né? Quando a gente vê essa capa, a gente sente uma certa aflição, né? Esses tons em vermelho, essa criança de braços abertos. Eu estava até comentando hoje de manhã que essa criança de braços abertos com essa sombra aqui traz uma sensação de que a criança está rendida, né? E a sombra traz um pouco essa sensação de que é um cadáver ali no chão. Tudo isso cria camadas que deixam a gente meio desconfortáveis. E é legal essa cena. Estou compartilhando com você essa impressão sobre essa imagem, justamente porque a epígrafe do livro, ela fala o seguinte, ó. A epígrafe do livro é uma frase que a autora trouxe e que fala assim, ó. O que importa minha vida? Só quero que permaneça fiel até o fim a criança que eu fui. Então é um livro sobre a criança que ela foi, né? E as camadas que vão se desenrolando aqui dentro do livro fazem com que a leitura, ela seja muito interessante. Outro ponto muito legal que tem aqui dentro, que eu gostei bastante, é a dedicatória. Porque ficou desse jeito, ó. O título do livro, como matei minha mãe. E a dedicatória é para o meu irmão. Se vocês conseguirem ler, ó. É como matei minha mãe para o meu irmão. Então acaba ficando meio engraçado essa história também. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre o tema da live. Como matei minha mãe não é um livro qualquer. É um livro que faz a gente entrar, de fato, no íntimo das emoções dessa autora, que é a Sheila Lehner, uma das mais respeitadas críticas de arte do Brasil, tá? Uma pessoa bastante conceituada e que ela expõe aqui de forma autobiográfica, mas também ficcional. Ou seja, uma autobiografia ficcional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Autobiografia ficcional acaba sendo um gênero primo ali do memórias. E quando a gente fala de memórias, a gente acaba tendo uma licença poética, né? Para poder passar as informações de acordo com o que a gente lembra, de acordo com o que a gente percebeu. Ou seja, um livro de memórias, ele acaba não sendo exatamente um livro de não ficção. Porque a memória, ela é traiçoeira. A memória, ela pode nos enganar às vezes. Às vezes, a gente esquece dos fatos. E quando a gente fala de uma autobiografia ficcional, a gente está entrelaçado ali com esse assunto, com esse gênero literário, que é o livro de memórias. E aqui, a Sheila Lehner, ela faz uma narrativa que tem camadas. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece ali um pouco as memórias dela, aquilo que ela lembra, aquilo que ela de fato vivenciou, a gente tem outra camada de texto, que é a camada ficcional de imaginações, histórias que ela ouviu, histórias que ela contou, que contaram para ela. Então, o livro acaba tendo essa dinâmica onde os textos vão se alternando. O que é, de fato, memória dela e uma outra narrativa que é inventada. E essas narrativas, elas vão se misturando de um jeito que a gente acaba ficando um pouco confuso e perdido ali dentro do texto. Mas é justamente aí que está a genialidade da escritora. justamente aí que está a parte que torna o livro interessante, porque nossas memórias são assim também. Quando a gente lembra de algo que aconteceu, quando a gente vai contar uma história, a gente acaba ficando um pouco refém de como a gente percebeu aqueles fatos, como a gente interpretou aquilo, e a nossa memória pode acabar nos levando por caminhos que não condizem exatamente com a realidade. Então, a gente vai lendo o livro e vai pensando sobre como isso se relaciona com a jornada da personagem, da filha, que ao mesmo tempo que pode ser uma personagem fictícia, é uma personagem fictícia baseada em uma personagem real, baseada em uma pessoa. Então, a gente vai acompanhando essa história e a gente vai vendo essas camadas se desenrolando diante dos nossos olhos. Para quem quer escrever um livro da própria história, para quem quer relatar algo que aconteceu, quer comunicar com o mundo, algum evento desses, e gostaria de explorar esse gênero de memórias, explorar esse gênero de biografia, autobiografia, como Matei Minha Mãe, acaba se tornando uma escola para a gente aprender, para a gente aprender a aprender a atenção do leitor, tá bom? Porque a autora faz com que a gente não consiga tirar os olhos do livro, mesmo que em alguns momentos, olha só, pessoal, presta atenção no que eu vou falar, em alguns momentos a história, ela parece que está sendo repetitiva, mas é porque as memórias, elas vão funcionando dessa forma. Então, ao mesmo tempo que a leitura pode parecer confusa, você não consegue desprender os olhos dela. E aí tem um momento que você fala, parece que eu já vi isso em algum lugar. E, de fato, é algo que ela contou em um momento atrás, de uma maneira ligeiramente diferente, que é exatamente o que as nossas memórias fazem. Às vezes a gente conta um fato, e o fato está um pouco distorcido, e você acaba sentindo que você está imerso ali, dentro da mente dessa autora, que você está preso dentro do que a autora está dizendo. Olha, eu vou começar a ler os comentários que vocês estão enviando aqui, porque eu estou vendo que já tem comentário. Se você tem alguma pergunta, se você quer saber algo sobre o livro, não vou dar spoiler aqui, tá? Não pensem que é o livro, a gente vai analisar o enredo. Esse tipo de análise a gente vê dentro do clube, dos livros selecionados, e quem conduz a análise é o Henrique Dias. Hoje eu vou indicar a leitura, tá? Estou indicando aqui, ó, Como Matei Minha Mãe, uma narrativa para quem quer escrever autoficção, para quem quer explorar diferentes maneiras de escrever memórias, para quem quer explorar diferentes maneiras de aproveitar as experiências de vida, entrelaçando ali com ficção, com biografia, com autobiografia, tá bom? E agora eu vou ler o comentário aqui, que o Gustavo enviou, e ele falou o seguinte. Pelo título, eu esperava algo totalmente diferente. E esse discurso que a autora usa me pegou muito desprevenido. Exatamente como você descreve a memória mesmo. No começo, eu estranhei, mas depois fluiu bem. Olha, pessoal, o Gustavo ainda mandou mais um comentário aqui falando o seguinte, ó. Primeira vez que eu leio um livro escrito dessa forma entrelaçada. Realmente, Gustavo, é a primeira vez que eu leio um livro dessa forma, que mistura camadas de narrativa e causa no leitor uma experiência de leitura completamente inesperada. Esse foi um dos motivos que eu considerei uma leitura muito valiosa e que eu considero uma leitura recomendada para as pessoas que desejam explorar livros desse tipo, porque é, de certa forma, uma inovação também. E quando a gente lê coisas diferentes do que a gente está acostumado, a gente acaba adquirindo um repertório maior e novas formas de explorar o gênero, né? E foi exatamente isso que a Sheila fez aqui em Como Matei a Minha Mãe. Ela faz com que a experiência de leitura do livro seja realmente como um mergulho em memórias. E o Gustavo, ele já leu o livro, tá? O Gustavo é um grande amigo meu. Quando eu comecei a ler o livro, ele falou que gostou do título também e falou, vou comprar o meu lá na Iluminuras. Já leu também. E, Gustavo, você se antecipou, mas o cupom vale para você também, tá? No final da live, eu vou colocar aqui um cupom de desconto para quem quiser adquirir o livro. E nesse cupom, todos os livros da Iluminuras estão incluídos, tá? Não é apenas o Como Matei a Minha Mãe. O cupom da Iluminuras, com desconto para a compra de todos os livros, vai estar disponível por 15 dias para quem está presente aqui na live hoje, para quem está assistindo a live, vocês vão ser os primeiros a ter acesso a esse cupom, tá bom? Então, continuando aqui com o assunto da live, para quem está escrevendo, pessoal, ou pensa em começar a escrever, essa obra tem essas lições de como tratar assuntos que são complexos e desafiadores. Imagina, a gente está falando aqui sobre Como Matei a Minha Mãe, não necessariamente, não vou falar nem que sim, nem que não, tá? Mas não necessariamente é um livro policial que tem um crime, mas que a gente já imagina que tem um assunto delicado, né? Como Matei a Minha Mãe, falar de matar e falar de a própria mãe acaba sendo algo um pouco angustiante para a maioria das pessoas. E como que a gente aborda temas sensíveis dessa forma, né? A autora, ela consegue fazer isso nesse livro sem se portar como uma vítima da mãe dela, por exemplo. Ela não coloca aqui que a mãe dela destruiu a vida dela e é culpada de todos os problemas que ela tem hoje. Muito pelo contrário. Essa narrativa vai mostrando para a gente uma forma de abordar um assunto delicado de uma forma até honesta. Você percebe aqui que a narradora, apesar de estar utilizando das memórias, ela está tentando passar essa mensagem com honestidade. Ela não está influenciada pelas distorções que as emoções causam sobre as memórias, né? Então, ela relata que o tratamento psicológico que ela passou, o acompanhamento, ela e o irmão dela passaram, né? E isso fez com que, chegando nesse momento da escrita do livro, ela conseguisse ter uma escrita muito sincera, muito honesta, transparente. E que, claro, em alguns momentos a gente fica ali entre realidade e ficção. Algumas coisas são exageradas. Inclusive, a tal da mãe, né? É uma personagem extremamente interessante. Para mim, já é a melhor vilã brasileira desde a Udete Reutemann, tá bom? Quem quer aprender a construir vilões interessantes também? Pessoal, aqui dentro do livro, a Glica, que é a nossa vilã, a nossa vilã, né? No fundo, né? Aqui a gente está falando de uma mãe narcisista. E mães narcisistas são pessoas que acabaram tendo ali uma parte da sua identidade, uma parte da sua formação humana quebrada de uma forma irreversível. Então, infelizmente, elas também são pessoas que passaram por algum trauma e essa foi a forma que elas aprenderam a lidar. Então, infelizmente, né? A Glica, essa senhora que é narrada aqui na história, também acaba nos despertando um pouquinho de piedade, às vezes, apesar da monstruosidade das coisas que ela faz. Mas tudo isso é narrado de uma forma muito interessante, muito gostosa de ler e que fica bastante recomendado. O que eu trouxe aqui de pontos mais fortes sobre como que o escritor, a pessoa que está interessada em aprender a escrever com esse livro, cinco pontos, tá? Trouxe aqui para vocês cinco pontos que esse livro vai contribuir para a escrita de vocês, tá? O primeiro ponto é essa mistura entre realidade e ficção. Aqui, a autora, a Sheila, ela ensina que nossas experiências pessoais, elas podem servir de repertório para a gente construir algumas cenas, para a gente construir algumas histórias, algumas narrativas. E essas narrativas, elas podem repercutir no que há de ir universal dentro de todo mundo, né? Então, algumas coisas que a gente viveu, alguns sentimentos que a gente experienciou, outras pessoas também experienciaram. E essa mistura aí de realidade e ficção permite com que a gente consiga conectar com outras pessoas através da nossa própria experiência. E isso fica muito claro aqui dentro. Algumas pessoas que têm alguns problemas aí maiores com as mães, né? Que passam por situações parecidas em casa, vão se sentir completamente representadas por essa narrativa autoficcional. Então, embora estejamos falando aqui da história que a autora traz, as pessoas que têm mães parecidas vão se sentir representadas e vão falar nossa, parece que estão falando da minha mãe. E é interessante que eu não conhecia esse termo, né, de mães tóxicas. Eu fui conhecer esse... Eu fui saber da existência das mães tóxicas através de uma youtuber que chama Lívia Zaruti. Ela estava contando a experiência que ela teve com a mãe dela, crescendo com a mãe, uma mãe narcisista. E eu fiquei chocado, né? Eu não sabia que era possível haver mães assim. Até porque, socialmente, a gente espera que mãe é o sinônimo de pureza. Mãe é quem cuida. Mãe é a melhor pessoa do mundo. E quando eu vi a descobrir da existência dessas mães, eu comecei a ficar pensando, né, como que deve ser a mente de uma pessoa que é criada por uma mãe assim. E aqui nesse livro a gente acaba conhecendo, de fato, o como esse ser humano se torna depois de adulto, né? As inseguranças que ele tem, os medos, a sensação de culpa, o pesar que aquela pessoa tem, né? O sentimento de injustiça. E, através da experiência pessoal dela, ela traz isso para o mundo universal. Quem já sentiu vai se sentir representado e quem nunca sentiu vai ficar admirado com como pode ser influenciado, né? Como que aquilo pode atingir alguém. Aí a gente passa a conhecer o resultado disso. Isso é a maravilha da literatura, né? Outro ponto que eu trouxe é a profundidade psicológica com que a autora traz aqui as descrições, tanto dela quanto da Glica, que é a mãe que ela narra aqui na história, né? Lembrando que Glica é uma personagem criada. Então, a Glica, ela é uma... Não é a verdadeira mãe. Não é o nome da... Não é o nome da mãe dela. Inclusive, isso não é nenhum spoiler, porque já está aqui no comecinho do livro, na hora que você abre o começo do livro, está aqui na advertência, né? Ela já começa com uma advertência, um texto muito legal também, porque ela já está se eximindo de qualquer culpa. Ela já está falando aqui, ó. Este livro é uma ficção inspirada em fatos reais. Então, na primeira frase do livro já está escrito isso, ó. Esse livro é uma ficção inspirada em fatos reais. E aí, por mais que ela coloque tudo o que ela viveu, a gente não tem como saber exatamente o que é ficção e o que não é ficção. Mas essa profundidade psicológica que ela traz para os personagens acaba fazendo com que a gente aprenda a construir esses personagens tridimensionais. A gente conhece a Glica por vários ângulos, né? A gente conhece um pouco sobre de onde ela veio, como foi a criação dela, como que ela se tornou aquele ser humano que... desumano, né? Aquele ser humano desumano que ela é para os filhos. E aprender a construir esse tipo de personagem, a descrever esse tipo de pessoa, aqui no Como Matei Minha Mãe, é uma escola para ajudar você se você está com essa dificuldade de como dar motivações, né? Como fazer com que o leitor morra de raiva desse personagem e, ao mesmo tempo, ache ele interessante. Porque a minha sensação foi essa, né? De que a Glica era uma pessoa muito interessante de conhecer. Não no sentido de simpatizar, né? Pelas atrocidades que ela cometia, mas por pensar assim, cara, como que é possível que exista uma pessoa assim? E a gente sabe que existe, né? Então, só lendo, tá? Não vou falar mais aqui. Só lendo para você saber exatamente do que eu estou falando. Então, está indicado, tá bom? Terceiro ponto que eu trouxe é o estilo literário, que é essa mistura também de prosa e ensaio, né? Que nos mostra como que a gente pode usar a linguagem para ir além de uma simples narração. Uma coisa muito legal é que ela vai entrelaçando pequenas cenas, pequenos feixes de lembrança. Então, ela fala do momento em que a mãe deu um brinquedo quando ela era criança e na hora que ela estava gostando do brinquedo, a mãe já tirou o brinquedo. Aí ela fala que um dia a mãe mandou colocar uma televisão no quarto dela e ficou dois dias lá e a TV voltou para a loja. E ela fica contando várias cenas e construindo ali para a gente visualizar como aquela mãe produzia esse terrorismo nela e do irmão dela quando eles eram pequenos sem bater, sem gritar, sem escândalo. Sempre fazendo chantagem, fazendo essas ameaças, né? Principalmente ameaças de suicídio que ela coloca aqui que a mãe o tempo todo dizia que ia cometer suicídio e que eles iam ficar sozinhos no mundo. Isso de uma forma sem violência física, né? E a violência psicológica por trás disso acaba sendo muito aterrorizante também. Então, quando a gente vê a forma como essa autora ela constrói essas pequenas cenas, ela vai trazendo várias pequenas cenas para a gente ter um panorama geral, é uma referência muito boa para quem quer aprender a escrever dessa forma também. Outro ponto que eu trouxe é a estrutura narrativa. O livro não segue uma linha temporal. A história vai e vem e ao mesmo tempo que a gente está no presente, a gente está no passado. Essas duas ordens, essas duas camadas narrativas, elas vão se desenrolando uma atrás da outra e a gente vai sempre nesse passado, presente e futuro e a gente nunca sabe onde a gente está. E isso acaba sendo interessante também para quem quiser explorar esse tipo de forma narrativa. Aqui está uma ótima referência para vocês se inspirarem, para vocês conhecerem como funciona, fazer algumas marcações sobre puxa, olha aqui nesse ponto, como foi feita essa transição para esse outro ponto. Isso fica aqui de recomendação também para quem está escrevendo. E o último ponto que eu trouxe, eu trouxe cinco pontos aqui, é a coragem temática. A gente está falando de um tema difícil, como eu já disse anteriormente. E a autora, ela encara de frente tudo isso e ela traz como esse desafiador repercute na vida dela, no presente dela e ter coragem de explorar esses assuntos que são mais difíceis acaba sendo também um desafio muito grande. E ao observar aqui a postura da autora, a forma transparente, a forma honesta, a forma não sensibilizada que ela traz esses assuntos, a gente tem uma boa referência também de como explorar esses temas que são mais sensíveis, esses temas que a gente não gosta de tocar, esses temas que a gente prefere esconder e que ao olhar para eles, ao encarar eles, também tem ali junto um processo que é o processo de cura, processo de enfrentamento. E fica aqui a recomendação para quem quer escrever sobre assuntos difíceis. Essas daqui foram cinco dicas, cinco pontinhos que eu trouxe. A experiência de leitura, eu vou dizer que é uma experiência agradável em termos de fluidez de leitura. A gente se envolve ali, é uma narrativa muito coerente, muito coesa no sentido da estrutura das frases, apesar de não ser temporalmente, mas à medida que você vai lendo, é gostoso ler. O bom uso da língua portuguesa, né? Um livro bem preparado, um livro que passa ali por um processo editorial, que é o que a gente faz aqui dentro do Café do Escritor para quem quiser escrever. Isso faz com que a leitura seja fluida, seja gostosa. E nesse sentido, o livro é nota 10, 100% prazeroso, a experiência de leitura. Mas, para quem se sente, quem tem problemas com esses sentimentos, que o livro desperta em relação ao conteúdo, é uma leitura que vai trazer alguns sentimentos de tristeza, de pesar, de raiva, de vergonha alheia. Em vários momentos, eu fico com muita vergonha alheia, que nem a filha, que ela sente essa vergonha alheia da mãe, eu fico sentindo essa vergonha alheia também da Glica, em vários momentos do livro, misturado com dó, com raiva. Então, esses sentimentos angustiantes que a gente vai enfrentando durante a leitura, que eu, particularmente, quando eu estou diante desses sentimentos, eu penso, poxa, esse livro está sendo bom, porque o livro está mexendo comigo. É um desafio também, né? Então, se você é sensível a esses tipos de sentimento, eu recomendo ainda mais a leitura, porque enfrentar esses sentimentos vai te ajudar a lidar melhor com eles. Além disso, pessoal, eu vou ler mais um comentário aqui, que é o comentário que a Alba trouxe, opa, eu não deixei aqui o tempo todo. A Alba falou assim, o termo matar não me chocou, porque eu li que a única forma de se libertar-se de narcisista é o contato zero. E esse matei deve ser esse contato zero. Alba, que comentário maravilhoso. É exatamente isso. O livro, ele vem trazendo um pouco sobre esse tipo de matar, né? É como a gente mata alguém no sentido de tirar das nossas vidas, de nos libertar daquela pessoa. E para saber se isso acontece ou não, para saber como isso acontece dentro desse livro, é só lendo a obra, tá bom? A Alba ainda completou aqui, né? É uma questão de sobrevivência. É isso mesmo. E a gente vê que, aqui dentro do livro, a gente vê que não basta a vontade, né? De se libertar, porque esse algoz, esse narcisista que nos acompanha ali, né? Ele se infiltra na vida e a gente acaba ficando sem meios de tirá-lo dali, porque ele toma conta de tudo, que é o que a Glica fez aqui, né? Com os dois filhos dela. E esse como matei minha mãe acaba sendo um segredo, uma fórmula para quem quer se livrar de alguém assim também, né? Então, como matei minha mãe, se você também quer matar alguém, né? De forma metafórica, por favor, que seja de forma metafórica, aqui no como matei minha mãe, você vai ver como a autora conseguiu fazer isso. O que ela fez de... Qual foi a chave, o trunfo que ela conseguiu utilizar para finalmente se libertar da mãe? E é um livro que não é isso, porque quando você chega no final do livro, você fica pensando, não é possível. É um livro que realmente causa, no final do livro, quando você descobre todos os... Como essa história está entrelaçada, você fica sentindo que você... Foi até feito um pouco de trouxa, mas de uma forma muito positiva, tá bom? Então, eu mantenho a minha recomendação. O Marcos também deixou aqui um comentário dizendo assim, ó, Muito bom, Mozart! Uma bela apresentação. Levantou muitos pontos interessantes. Obrigado, Marco! Esse aqui é o objetivo da nossa live de hoje, né? É trazer livros que são interessantes, que vão contribuir para os autores construírem as próprias narrativas, e todas as nossas indicações, elas vão explorando ali algum elemento, seja de conteúdo, seja de estrutura narrativa. Então, quando você tiver interesse em escrever uma autobiografia ficcional, aqui no Café da Escritura, a gente recomenda como exemplo de uma autobiografia bem escrita, uma autobiografia ficcional bem escrita, como Matei Minha Mãe, da Sheila Lehner. E todas as indicações, a gente vai trazer um título diferente, abordando diferentes assuntos, sempre esperando contribuir para a sua escrita, para a sua leitura também. Se você não é uma pessoa que gosta de escrever, que não pretende escrever, pelo menos aprecie as experiências de leitura dos livros que a gente traz, que são livros muito bons, muito gostosos de ler, que a gente lê rapidinho também, e que a gente espera que faça sentido para a vida de vocês, que vocês se divirtam, que vocês apreciem a leitura e que vocês cresçam, né? Como leitores, como pessoas, porque é isso que a leitura faz nas nossas vidas. A leitura permite com que a gente experiencie vidas diferentes, que a gente experiencie perspectivas diferentes. Isso vai sendo sempre incorporado à nossa própria história, à nossa própria narrativa. Um livro bem lido acaba fazendo mais diferença do que mil livros que foram lidos meia boca. Então, a gente traz aqui boas referências de leitura para que vocês possam conhecer e ler bem, tá bom? Aqui mais um comentário do Marco. foi, uma mãe tóxica é como começar a viver da estaca menos 30. É isso aí, Marco. Olha, eu amo a minha mãezinha, Luzimar, tá lá agora no Mato Grosso do Sul, e não tenho essa experiência de lidar com uma mãe tóxica, mas conhecendo algumas pessoas que me deram uns relatos sobre isso, incluindo aquela youtuber que eu comentei, Lívia Zaruti, eu fico pensando como, o quanto isso influencia a vida dessa pessoa, o quanto ela se torna um ser humano, o quanto o filho, né, se torna um ser humano machucado quanto adulto, cheio de limitações, por causa dessas faltas, dessas injustiças, desses traumas produzidos pela pessoa que a gente mais deveria poder contar. O livro traz uma frase interessante aqui também, que eu até deixei marcado aqui com um post-it, que fala o seguinte, né, a única coisa que um filho quer de uma mãe é que ela esteja bem. Olha só. E uma mãe narcisista, uma mãe tóxica, ela é uma mãe que, infelizmente, é um ser humano que não está bem, um ser humano que não vai ficar bem, porque ele já foi quebrado lá atrás, né, e são quebras que são irreparáveis. Então, uma pessoa que ela é criada por uma mãe assim, infelizmente, a única alternativa que ela tem é, de fato, aprender a como matar essa mãe. E esse matar essa mãe não necessariamente também é quebrar todos os laços, né, mas simplesmente aprender a não se tornar refém dela. Ainda que essa pessoa precise de alguma assistência, mas que você não sinta culpa e você não sinta pena também, né, porque às vezes a gente, por mais que a gente tenha sofrido na mão de uma mãe, né, de um pai, em algumas situações a gente também não pode deixar essa pessoa completamente desamparada, né, e um pouco disso é narrado aqui dentro, né, porque essa glica acaba virando uma senhorinha super dependente e aí o que a gente faz, né? Então, são várias camadas, tá bom, pessoal? Vocês precisam ler aqui para entender melhor o que eu estou falando, mas é uma leitura muito boa de ler, é uma leitura que traz uma experiência para quem se compromete aqui na leitura de diversão, mas também de aflição, angústia, esses sentimentos todos que eu relatei aqui. Então, chegando agora no final da live, eu vou colocar aqui o nosso cupom de desconto para você que ficou aqui até agora, para você que se interessou pela obra Como Matei Minha Mãe da Sheila Lehner, se você quiser adquirir esse livro com desconto e qualquer um que estiver lá na editora Iluminuras, é só você usar o cupom MOZAR20. Estou colocando aqui no chat para você, é só você entrar lá na Iluminuras, escolher o título da sua preferência e usar o cupom MOZAR20 que você vai ganhar 20% de desconto em qualquer livro lá da Iluminuras. Esse cupom é válido por 15 dias e ele está sendo divulgado aqui nessa live. Tá bom, pessoal? E agora que nós estamos chegando ao fim, tem mais tempo com alguma perguntinha, se alguém aqui tiver mais alguma coisa para perguntar, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. As lives de indicação, elas têm esse objetivo de trazer os livros que a gente recomenda em diferentes gêneros, em diferentes estilos literários, são leituras que a gente considera que serão interessantes, prazerosas e que possam servir de inspiração para vocês que também estão tentando escrever, que também querem começar a escrever, para vocês que já escrevem, para vocês que já publicaram livros anteriormente, tá? Então, todos os tipos de escritores são contemplados aqui pelo nosso espaço, pelas nossas leituras e eu espero que vocês apreciem, que vocês se divirtam, que vocês façam sempre parte, tá bom? esse livro Como Matei Minha Mãe é uma leitura muito agradável, é um livro que desperta os nossos sentimentos, as nossas emoções, tem um final misterioso aqui que faz tudo fazer sentido no final, explora o gênero literário de uma forma diferente, uma forma que a gente pode começar a se inspirar nela também, criar nossas próprias formas baseadas na nossa própria experiência, com base nessa estrutura utilizada aqui por esse livro, a autora ela é uma jornalista também, ela é uma crítica de arte e também é jornalista, então, como jornalista ela escreve muito bem, então fica de referência a recomendação aqui, e agora que nós estamos chegando ao fim, eu espero muito que essa indicação inspire vocês a lerem o livro, tá? E quem sabe aplicarem alguma dessas lições nos seus próprios livros, nas suas próprias histórias, não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá? Quais as lições que vocês tiraram da leitura, e vamos continuar essa conversa no Instagram do Café do Escritor, arroba Café do Escritor, se inscrevam lá também, começam a seguir a gente, se inscrevam aqui no canal, vou falar isso mil vezes, porque muita gente assiste aos vídeos mas não escreve, e é claro, façam parte da nossa comunidade, a gente está aqui porque a gente quer acompanhar vocês, a gente gosta de ver o progresso dos nossos autores, muitos dos nossos autores estão sempre participando aqui na live, é um prazer enorme ver vocês, hoje esteve aqui o Claudio Honor, esteve a Alba, esteve o Gustavo, que é membro do nosso Clube do Livro, e você que está vendo esse vídeo agora e que você ainda não conhece a comunidade do Café do Escritor, venha fazer parte dessa comunidade também, tá? Fica aqui mais uma vez a recomendação de leitura como matei minha mãe, Sheila Lehner, da editora Iluminuras. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.